Canal Ponte Diogo Aqui o Detecturismo é real Música Senhoras e senhores, garotas e garotas Nosso dia de rap Nosso dia de rap Nosso dia de rap Que dia feliz Vamos ver mais um vídeo As Aventuras de Claudio em busca do pó de ouro Mano Magrelo, Detectores RJ Fechadão Nos vídeos passados serviu como um de de praia Esse vídeo ta sendo gravado No mesmo dia da outra praia Mas ta valendo a passada que vai ser feita aqui Queria mandar um abraço pro meu mano Ivan A gente é parceiro ai, Good Vibe Detecturismo E Aventuras, se inscreva no canal dele ai Se você não é inscrito E hoje não vamos demorar muito não né Magrelo É da tarde, o sol ta ai A praia ta enchendo, beleza? Então vamos lá Tem que falar, eu não falo nada Edito, rola a vinheta Dinheiro é o poder Luxa é o tesouro Se tem coragem vai Atrás do pote de ouro Dinheiro é o poder Luxa é o tesouro Se tem coragem vai Atrás do pote de ouro Se tem coragem vai Atrás do pote de ouro Música 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 Tá com o câmera aqui ó? Música Vamos dar para o objeto Música 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 Vamos aí, primeiro laque, vamos que vamos Música 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 Vamo embora, vamo embora É Só pra ter certeza Só pra ter certeza Vamo embora Vamos ver Tá parecendo uma ferruja que dá Olha aí Ué, tudo Champinho Vamo embora Vai câmera Guel Oito, nove, dez Champinho, deu não Magrela Magrela tá ali Passando lambarinho Vamo embora, vamo da água Se inscreve no canal dele lá, pessoal Ele tem que clôr os RJ, hein Dá essa força primeiro do Magrela Se inscreve no canal Se inscreve no canal Se inscreve no canal E aí Vamo embora Não vai virar Não tem que entrar na água Não tem que entrar na água Treva Cobre velho, se inscreve no meu canal hein, caso você só cavou no cobre velho aí você me inscrever, brincadeira, me ajuda aí, vamos lá, meus amiguinhos, eu sou da, tem dia dezesseis também, aí ó, dezesseis, vai vamo que vamo essa aqui é do tempo que Dondon jogava na galera aí, no, haha, agora aqui eu ri, tira minha concentração, a estrela com a melodia, alô, violeiro, me dá um dó com ré com sétima com fá sustenido, quero ver se tu sabe, haha, verde e azul é branco, mas eles estão sempre comigo, isso é vermelho o caminho da galera, vamo lá, vamo aproveitar a casa aqui tem muita pedra de fogo, muito franquinha, aí a gente quer fazer com sãs de frio, ó, muito aranha, vamo que vamo, camaradinha, porque eu te amo, porque eu te amo, te quero, tô cansado, pessoal, tá pensando que eu sou maluco, não vou nem olhar pra cima, vamo lá, 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 v Coloca a galinha caída aí Deu a galinha né Vambora Uma moeda toda encarcelada Se achamos uma moeda encarcelada Poder ter sido uma aliança hein O ouro tá aí hein Eu tô aqui pra achar ele Eu não coloquei nada aqui Mas vai que a memoração Deu certo Vambora Beijo Obrigado Caramba Olha aqui os que estão aqui Eu acho que o mar quebrou nesse pedaço aqui Achamos a veia hein Aqui ó Mais uma moeda encarcelada agarrada na pedra Aí ó Se tá aqui o ouro daqui também Achamos a veia do negócio Claudinho Olha que legal É uma surpresa E aí ó Você que chegou agora Discuna Jet gear Se inscreva no meu canal Não custa nada Deixa o comentário Deixa o seu like Estamos chegando a um cá Já estamos monetizando Vambora 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 Tá no meio daquele fogo lá. Mostra lá, ó. No meio do fogo. Tá parecendo aquele peixe lambari. Mas foi maneiro. Galera, e até a próxima. Se assim, nosso Deus permitir. Muito obrigado. Se você chegou até agora, se inscreva no meu canal. Custa nada, cara. Eu vou estar ensinando de novo como se inscreve no canal. Vou colocar agora depois do final postando como se inscreve. Então acompanha aí pra você aprender como se inscreve. Valeu? Obrigado e até a próxima. Se assim, nosso Deus permitir. Fui! Pessoal, eu tô aqui. Eu vou fazer uma demonstração como vocês se inscrevem no canal. Muita gente tá me perguntando. Não sabe como faz. Vamos lá. Eu mandei um link pra vocês do YouTube com o meu vídeo novo, certo? Você vai clicar lá. Cláudio, por exemplo. Tá aqui. Eu tô usando aqui o canal do meu amigo Ivan do Good Vibe Detectorismo como exemplo, tá? Eu sou inscrito no canal dele. Eu me desinscrevi pra mostrar pra vocês. Aí chegou isso aqui pra vocês. Ó, isso aqui, ó. Certo? Você vai clicar nesse link azul aqui embaixo. Link azul, ó. Ele vai te direcionar aqui pro YouTube. Volta aqui pro vídeo que eu mandei, certo? Você vai lá, tá escrito aqui em vermelho. Inscrever-se. Deixa eu tirar aqui o joinha. Aí você vai clicar no joinha. Tá vendo aqui, ó? Vai se inscrever. Aí vai aparecer o sininho aqui do lado do inscrito. Aí você vai fazer o quê? Clicar no sininho. Bota aqui em todas. Você vai receber todas as notificações. Tá vendo? Dura menos de 10 segundos. Aí vai aqui no comentário. Clica em cima do comentário. Escreve ali, ó. Ó, valeu. Ou qualquer coisa. Ou seu comentário sobre o vídeo. Já foi lá. Tá lá. Tô inscrito no canal. Tá? Bonitinho. Ativei o sininho. Dei o like. E é isso aí, galera. Vamos que vamos. Espero que vocês todos tenham aprendido. E se inscrevam no canal pra ajudar. Tamo junto. Ladies and gentlemen. Senhoras e senhores. Boys and the girls. Garotos e garotas. Vou mostrar pra vocês aqui um resumo da caçada. Dessa semana. Da outra semana que eu não coloquei no vídeo. Fomos em duas praias. Primeiro fomos em Mangaratiba. Depois fomos em Itacuruçá. Eu e Magrelo. Só que as praias estavam muito sujas. Não são nada assim de interessante. Claro. Fomos praticar o nosso hobby que é o detectorismo. Tá? Não são nada interessante. Mas eu tenho alguns achadinhos aqui de... De costume. Vou mostrar pra vocês aqui. Vamos lá. Aqui, galera. Aqueles ferrinhos. Ferrinhos. Caco de vidro. Tirei vários. Tá? Joga na lixeira lá na praia. Chapinhas. Champinhas. Lacres. Tá? Um visor. Parece que é de som de carro. Alguma coisa. Tá vendo aqui? Deixa o comentário de vocês aí. Tá bom? Cara, e algumas... Aqui, ó. A chumbadinha que fizeram de... Vela de carro. Tá com nylon. Outra. Outra. Já achei uma dessas aí nos vídeos aí. E algumas moedas. Eu acho interessante isso aqui, ó. Isso aqui é de um centavo. Isso aqui é antiga. Aquela pequenininha... Aquela pequenininha de cobre. Então, aí tem a de cinco centavos. Adoro pegar essas manilhinhas de inox. Algumas de dez. Dez. Um real. As de um real, como é que estão? Estão bem deterioradas. Acabada. Acabada. Nosso material é muito ruim pra fazer moeda. E essa daqui, gente. Não sei que moeda é essa. Resolvi não tirar aqui da pedra. Pra poder... Mantê-las assim. Que eu vou guardar assim. Que eu acho muito legal. Que a natureza faz, ó. De inox. Tá? E essa daqui. Olha que legal. Não sei de quanto que é essa moeda. Mas vem agarrada nessa pedra. Tá aí. Fiz força pra tirar. Não consegui tirar. Resolvi deixar assim. Muito legal. Tá? E esses aí foram os achados. Nesse vídeo. E algumas coisas semana passada. Muita coisa eu joguei fora. Muita coisa eu descarto lá na praia mesmo. Tá? Mas é isso aí. Muito obrigado. A caçada foi maravilhosa. Nosso hobby é maravilhoso. É uma distração da mente incrível. Você que chegou agora. Compreendeu até o final. Não esqueça de inscrever no meu canal. Se inscrever. Ativa o sininho. Deixe seu like. Comente se puder. E compartilhe. Que vai estar me ajudando muito. Tá bom? Estamos caminhando pra 1K. Quando chegarmos a 1K. Vou fazer uma live. Tá? É... Vou fazer uma live pros inscritos do meu canal. E vou dar alguns pertences que eu encontrei em algumas caçadas minhas. Tá bom? Inclusive aliança de ouro. Tá bom? Obrigadão. Muito obrigado. Abração aí pra todos aí que me acompanham agora aí. E... Praias limpas são mais bonitas. Tá? É um... Isso é um... Uma campanha que estamos fazendo. Tá? Canal Pote de Ouro. Canal Good Vibe Detectorismo. E agora nosso amigo canal Detectores RJ Amigo Magrela. Tá bom? Tamo junto. E até a próxima. Se a nossa Deus permitir. Beijo. Transcrição e Legendas Pedro Negri. Legendas Pedro Negri.